Prime já pode ser escorregado? Já, Wanted. Só vem. Meus olhos não enxergam, mas eu vejo a verdade. Muito bom. Mano, por que esse cara tá jogando tão agressivo? Muito bom. Raelo, boys. Isso aqui é Raelo, família. Você aí que tá no prato, ó. Já presta atenção aqui, mano, pra você chegar aqui como? Bolado. Boa, rapaziada. Daquele jeitão. Que Lucian ruim, velho. Pode abrir um ticket aí, rapaziada. Pode reportar esse cara aí. Fala, ó, tá vendo a live do Pimpimenta. Aí eu vi esse Lucian jogando. E, mano, pra me precaver, eu já logo abri um ticket aqui. Porque, pelo amor de Deus, quando eu pegar Challenger, eu não quero esse cara na minha fila. Na moral, pode abrir o ticket aí, mano. É claro, se você quiser evitar um, né, contratempo no futuro, mano. Que cara diferenciando, família. Ele pode estar tendo um dia ruim. Nossa, que dia que ele tá tendo, então, hein. Nossa, que cara bom de área, velho. Tchau. Tchau. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Errei tudo. Se inscreva. 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 internet. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Eu amo. Se inscreva. Opa Olha lá o streamer GM Olha lá o viewer prata KKKKK Na moral, rapaziada, que elo vocês são? Só pra eu ter uma ideia Eu tô ligado que pelo menos uns 90% do chat é diamante, tá ligado? Não é possível que vocês me assistem direto e elo elo, tá ligado? A maioria é diamante aí, ó Perfeito Tá farpudo? Como assim, mano? Da minha boca só sai verdades Calma aí, já venho Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!